O futebol nos Estados Unidos tem crescido demais, a gente tem que aprender com o que se faz nos esportes americanos. A gente vive no Brasil, por exemplo, a monocultura esportiva. Aqui é só futebol, futebol, futebol e sobrar um tempinho a gente fala dos outros esportes. E aí a cultura, a imprensa está envolvida, o torcedor, enfim, é uma coisa enraizada no nosso dia a dia. Nos Estados Unidos não, a gente não tem só um esporte. Cada nicho tem a sua preferência, você pode gravitar por basquete, hóquei, beisebol, enfim, tem muita coisa. Então, para a gente entender o futebol norte-americano e o que vem acontecendo na MLS, é muito importante ouvir pessoas que estão no dia a dia. E a gente tem vários brasileiros fazendo grandes trabalhos em clubes, em franquias nos Estados Unidos. E para mim é uma honra receber o meu amigo Bruno Pasqualini. E aí vale falar do Bruno, que eu conheço há pelo menos 20 anos. Eu tenho uma amizade, eu conheço a família do Bruno, já fui na casa dele, conheço o pai, a mãe e o irmão. A gente tem uma relação ali de muita amizade, muito respeito. Tocamos pagode junto. O Bruno toca muito percussão, canta demais. E aí está aí no Dallas FC. Pô, Bruno, só antes, cara, fala aí como você está. A gente está gravando esse material no dia 12 de fevereiro. Você está com uma jaqueta gigantesca aí. Você está com um filho no Texas, Bruno? Grande abraço, prazer falar com você, meu amigo. Fala, Marcel. Prazer falar contigo também. Até a gente estava conversando, quem diria que a gente já está se encontrando aqui. Você me entrevistando, a gente se conhece há tanto tempo. O Marcel que domina aí a arte do cavaco, toca muito cavaquinho. Todo mundo em Jundiaí conhece ele, toca demais. E aqui, estou com essa jaqueta aqui porque está a sensação de menos 10 graus Celsius. A gente está com uma tempestade aqui, uma onda de frio terrível aqui. Segunda-feira vai ser quase menos 20. E o Texas é assim, é loucura. A temperatura cai, sobe. Mas estamos aí, a gente não pode parar de trabalhar, né? Por causa disso. Então, coloca essa jaquitona aqui. Ô, Bruno, e quando é assim, não tem nada, cara, no complexo aí? Você está sozinho, você está na sala dos alas, né? A gente que está no vídeo está vendo. Como que é? Não tem futebol? Geralmente, a gente tem umas regras a seguir, assim, os treinos são cancelados, né? Às vezes, a gente coloca na scheda treinos indoor, mas treinos fora, outside, é tudo cancelado. O clube pede para que os funcionários trabalhem de casa. Quem realmente não tem como, tem que vir, aí tem algumas regrinhas a seguir também. Mas aqui, agora, por exemplo, está o pessoal da segurança e eu. Tinha um pessoal do marketing que acabou de me sair aqui, mas a maioria das pessoas faz home office. Legal. Ô, Bruno, conta um pouco da sua história, cara. Porque serve de exemplo para a molecada que está acompanhando e quer, de repente, ingressar no futebol. Eu acho a sua trajetória fantástica, cara. Porque eu vi o seu esforço aqui no Brasil. E até você chegar numa franquia dos Estados Unidos, cara, não deve ter sido fácil, né? Como que foi esse caminho, Bruno? Como que você chegou no Dallas, cara? É, não é fácil mesmo, né? A gente tem que arriscar muito, né? Eu sempre tive o sonho de fazer uma universidade aqui nos Estados Unidos, né? De fazer um curso numa universidade americana. Eu comecei minha carreira na indústria esportiva aí no Brasil. Fiz escola superior de propaganda em Marte. Fiz Marte. Me graduei em Marte em 2007. Depois disso, trabalhei na Samsung, na área de marketing esportivo, gerenciando patrocínio de atletas, patrocínio de eventos esportivos, ativações em estádio. Isso dentro do departamento de esportes, esportes marketing na Samsung. Depois disso, com mais ou menos 30 anos, falei, agora acho que eu tenho que apostar, né? Porque senão vai ser tarde demais. Apliquei para algumas universidades aqui nos Estados Unidos, para o curso de mestrado em gerenciamento esportivo. Meu irmão já estava aqui, já estava aqui em Dallas. Eu visitei algumas cidades e acabei escolhendo Dallas, fui aprovado, acabei escolhendo Dallas por ter times em todas as franquias. Por ter franquias em todas as ligas, na verdade, por ter franquias em todas as ligas, seja de futebol, beisebol, futebol em cano, college, hockey, basquete, tudo. E pelo fato também de o meu irmão estar aqui, é uma coisa que ajuda muito, né? Você tem um auxílio com uma pessoa da sua família por perto. Então, comecei aqui, daí fiz meu estágio do mestrado, fiz no AT&T Stadium, que é o estádio do Dallas Cowboys, que é maravilhoso, assim, eu nunca conheci um estádio tão moderno e já tem estádios do mesmo nível, o de Atlanta, o de Los Angeles, o de Las Vegas, já são do mesmo nível, mas como monstruosidade da construção, assim, que impacta quando você vê, nunca vi igual. Trabalhei na área de Customer Services, com fãs do Dallas Cowboys, da NFL, que é a liga de futebol americano, para quem não conhece, mas acho que a maioria das pessoas conhece. Depois disso, trabalhei para os Dallas Mavericks e para os Dallas Stars, Dallas Mavericks da NBA e Dallas Stars da liga de hóquei, trabalhei num projeto paralelo. Como eles usam o mesmo ginásio, a mesma facility, então muitos projetos trabalham em conjunto. Então, trabalhei para as duas fundações, com projetos de marketing, um projeto chamado 50-50 Ruffle, era um carro-cheque, para arrecadar dinheiro para essas fundações. Eles tinham fundações, tinha a Mavs Foundation e a Stars Foundation. Essas fundações, com o dinheiro arrecadado, nessas ações que a gente fazia, eles construíam quadras em comunidade, faziam ações em comunidades aqui de Dallas, em região. Então, foi bem legal, foi bem bacana. Depois disso, como eu sempre quis futebol, sempre gostei de futebol, desde pequeno, está na nossa veia, na veia do brasileiro. Comecei no UFC Dallas, como coordenador do complexo de futebol. Então, ele daí já é outro braço do esporte marketing, do esporte management, que é a parte de gerenciamento de facility, de operações de complexo de futebol, estádio e tal. Como coordenador do complexo de futebol. Aqui no complexo de futebol, a gente tem 18 campos profissionais, sendo que são 3 de gramado sintético e 15 de grama natural, e mais o estádio. Então, tem uma pessoa que cuida só do estádio e eu acho que eu vou cuidar do complexo, que é super busy, está sempre cheio de evento. Depois de um ano, mais ou menos, fui promovida supervisor do complexo. E aqui estou, faz mais ou menos 4 temporadas como supervisor, fui contágio do coordenador, 5 temporadas no UFC Dallas. Nesse meio tempo também trabalhei na Copa do Mundo. Em 2014, nas férias da minha universidade, um fornecedor da FIFA me contratou. Trabalhei dois meses na parte de operações, no estádio Beira Rio, em 2014. Então, é mais uma coisa que adicionou muito à minha carreira. E é assim, né? A gente tem o complexo aqui, a gente tem um complexo multiuso. Todos os treinos do time que são aqui, do time profissional, do time B, que é o da USL, que é o North Texas Soccer Club. O time da Academy, que é a divisão de base, que a gente tem desde 12 anos a 19, né? E eles treinam aqui. Fora os eventos que têm, os campeonatos, e outras coisas que a gente é o host aqui, né? Que a gente recebe aqui no complexo. Ô, Bruno, você está falando de experiências incríveis, né, cara? Que ninguém tira de você essa bagagem e você também tem contato com tudo, porque você está ali imerso no clube, você está respirando tudo o que acontece, né? Então, tem o profissional, tem a Academy, que é a base que você citou, o estádio, enfim. Então, você está bebendo de várias fontes de conhecimento na prática. Isso acho que te dá uma vantagem competitiva incrível. Eu queria entrar agora, Bruno, na MLS, pelo seguinte, né? São duas coisas, para mim, assim, que logo de cara chamam a atenção com relação às diferenças aqui para o futebol brasileiro. Primeira, a gente vive aí com franquias. Aqui os clubes são extremamente políticos, né? Extremamente políticos. Muda um presidente, muda tudo. E se faz questão de mudar, para não ter nada a ver com o antecessor. Se é um grupo de oposição, isso acontece claramente. Até em situação, né? Ganhou o candidato presidente, ele vai mudar alguma coisa. Isso, para sequência, para profissionalização, é muito complicado. Então, assim, esse primeiro viés que chama demais a atenção. E o segundo, que eu queria que você falasse também, porque você está aí vivendo o dia a dia, a distribuição desigual de recursos por conta de história, tradição, torcida e com clube arrecada. Para citar, por exemplo, o Flamengo vai ganhar um valor muito maior do que vai ganhar a Chapecoense, que subiu agora, que vai jogar em 2021 a Série A novamente. Então, como que se trabalha e como que você enxerga, Bruno, essas diferenças, cara? Primeiro de ser uma franquia, os clubes são sócios, os clubes compram uma participação, eles têm dono, é algo extremamente profissional e aqui é político. E essa questão daí, que é uma consequência até, da igualdade. Porque uma liga forte é melhor para todo mundo. Aqui não, aqui a gente vê os grandes cada vez maiores e os times pequenos cada vez menores. Eu costumo falar assim, que aqui o foco da liga, o foco do modelo de negócios em formato de franquia é muito mais focado para o business, então é muito mais focado para a sustentabilidade da liga e dos clubes. Então, como você mesmo citou, os clubes são sócios, a liga ganha, todo mundo ganha, entendeu? É uma liga forte, a gente tem clubes fortes, a gente tem o draft para sustentar, para equalizar os clubes que não fizeram um bom campeonato, então eles começam escolhendo. A gente tem toda essa parte de verba que é bem distribuída, é muito mais, vamos dizer, justa. No Brasil, aqui também tem essa parte que você citou aí, no Brasil muda a gestão, muda todo mundo. Aqui não, os clubes funcionam como empresa, surgem as vagas, as vagas são postadas, você concorre à vaga com qualquer outro, como eu, fiz entrevista na RH, fiz entrevista com o dono da vaga, dono da posição, gerente. Então, é justo, é justo. E você, se você for competente, você fica ali, como qualquer outra empresa que não seja da indústria esportiva. Não tem indicação, né, Bruno? Não tem cargo político, amigo do amigo, o que for? Não tem, né? Não tem, pode ter indicação e falar, ó, esse cara é um cara bom, mas não que, não, vem aqui, eu já vou te colocar ali. Não é assim, você passa por um processo, é uma empresa, né, como qualquer outra. No Brasil, apesar, eu ainda, apesar de ter essa, como eu falei que aqui, acho que o foco é mais no business, eu acredito que no Brasil é mais foco, o modelo é mais focado em competição. Então, se o clube ganhar, ótimo, né? E o ano que vem ele arrecada. Se o clube começar a perder, no ano seguinte é um ano de recuperação. Aqui não, então é muito mais equalizado, né? Eu acredito que no Brasil, eu acho difícil a gente plantar um modelo como esse no Brasil, ou mesmo na Europa, eu acho difícil por causa da cultura do futebol, que já há anos é assim, mas também a gente pode começar a pensar num mix. Você ter o dirigente estatutar, que é o Cartola, né? Que é o famoso Cartola, né? Do Brasil, dirigentes que são eleitos pelos sócios e tal, e talvez um CEO, um cara mais profissionalizado, um cara mais profissional, talvez funcione, comece a funcionar assim. Mas acho difícil a gente pegar um modelo e implantar ali no Brasil, por exemplo. Pegar um modelo daqui e implantar aí não dá. Na minha opinião, acho muito difícil. Até porque, né, Bruno, se a gente pegar, por exemplo, o Barcelona é um clube extremamente político também. Tem eleição, tem presidente, cai. Mas ele conseguiu, talvez, fazer essa equalização chegar próximo do que você está citando, da competição, mas também ter o business, né? Exatamente. Isso que eu acho que é factível, a gente ponderar, entendeu? A gente pensar no clube como, no torcedor como competição e querer ganhar e investir nisso, mas também fazer um trabalho de marca, fazer um trabalho de backstage e um trabalho sustentável, né? Que, infelizmente, a gente vê no Brasil quando os investimentos vão somente para a parte competitiva e absurdos, a gente vê o que está acontecendo com alguns clubes no Brasil aí, né? Eu não vou nem citar os nomes, mas é uma pena, né? Clubes totalmente endividados, uma maneira que não é sustentável, né? Então, aqui é muito, essa parte é muito mais equalizada, o ano começa, os clubes começam de novo e quem foi por último começa pegando no draft, a parte financeira dos clubes, geralmente, dos clubes, geralmente, é muito bem, é saudável, né? Essa é muito mais saudável, então, porque tudo é pensado no business, tudo é pensado no pró do fortalecimento da liga e uma liga forte fortalece as franquias, né? Acaba fortalecendo as franquias e todos os associados ganham, né? Então, eu acho... Não, perfeito, esse modelo de negócio é diferente e é um abismo e é uma cultura, isso aí é mais do que claro e acho que trazer um modelo importante, a gente fala muito disso da parte de campo, né? O futebol brasileiro tem que imitar o europeu, o que eles fazem lá, não é imitar, né? Porque a cultura é diferente, o brasileiro é diferente do europeu, do norte-americano, então, tem tudo que adaptar. Mas, Bruno, uma coisa que eu vejo muito distante também, cara, eu queria muito saber a sua opinião, porque você pode enriquecer essa discussão, é a questão do marketing, no sentido de arrecadação. Por exemplo, Bruno, aqui, patrocínio. Cara, é você colocar na camisa e pegar o cheque no final do mês, né? São raros os casos em que a gente tem uma participação do parceiro com ações, com experiências, com envolvimento, com engajamento, porque, cara, o futebol aqui no Brasil arrasa multidões e a paixão do torcedor, ela é gigantesca, mas ainda não se sabe monetizar muito bem, né? E a sua experiência com o Match Day, por exemplo, aqui a gente já tem bons estádios, a Copa do Mundo deixou, né? O legado que tanto se falou, cara, tem estádio de primeiríssimo mundo, mas ainda o Match Day é pouco aproveitado, ainda a gente esbarra em várias questões, enfim, o clube aqui, basicamente, de maneira geral, sem aprofundar muito, ele depende da cota de televisão e da venda de jogador. É muito pouco, né, Bruno? Você que estudou isso aí, tem mil outras maneiras de monetizar essa paixão do torcedor, do clube ganhar mais dinheiro, né? É, não, exatamente. No Brasil já tem, até comentei com você antes, já tem profissionais bons e focados nisso, porque, infelizmente, no Brasil, como você falou, a gente tem esse negócio de patrocínio e pegar o cheque no final, tem a cultura de achar que a bilheteria é a cereja do bolo e não é. Na verdade, o que tem que ser, aqui é o seguinte, a gente tem uma política door to door, você tem que começar a trabalhar o cara desde a hora que ele compra o ingresso até a hora que ele chega na casa dele, pra ele voltar. Então, você pode ganhar dinheiro, você pode trabalhar e você pode monetizar o torcedor, o consumidor, na verdade, desde a hora que ele compra o ingresso até a hora que ele chega em casa, depois do jogo. Então, aqui, isso é muito bem feito. O ingresso é só, claro que tem lucratividade, tem bilheteria e tudo mais, mas não pode ser visto como o principal meio de monetização. O ingresso é uma maneira de você trazer o consumidor pra dentro da sua loja, que é o estádio, que é o jogo. Então, e ele paga pra isso. Então, dentro do estádio, você pode ganhar com merchandising, a gente chama merchandising aqui, que é com souvenirs e camisas e essas coisas que é muito bem feito aqui. Você vai no estádio do Dallas Cowboys, a cada 20 passos que você dá, tem uma loja ou uma tenda de merchandising com todos os tamanhos, todas as cores, pra todos os gostos e também na comida, comida que é de qualidade. Então, o cara vem, ele compra, ele vem com a família dele, ele chega mais cedo, ele come no estádio, banheiros limpos, segurança, ele consegue parar o carro dele tranquilamente, com segurança também, tem, a gente, geralmente já passa dicas de trânsito e dicas de um monte de coisa que dá pra ajudar o cara quando ele sai da casa dele. Então, não é só aqui dentro do estádio. Ações de marketing que envolvem os torcedores, pra engajamento dos torcedores e pós-jogo também ações de marketing digital, pra engajar torcedores. Então, é uma coisa que é uma coisa que não fica presa só no match day e não só em venda de ticket, né, Marcelo? É uma coisa que vai muito além disso. E preço também é muito engraçado, que preço é uma coisa que vai muito da percepção do torcedor, né? A gente vai no Brasil e a gente vai lá e compra um cachorro quente num estádio, eu lembro que a gente tinha no, sei lá, no Pacaembu, algum estádio, a gente pagava um valor e vinha aquele, a gente achava caro. Aqui, é, achava caro. Aqui, o valor, se você for pensar, se não fosse ali, porque quando eu trabalhei na área de customer services dos Calvas, a gente fazia pesquisa com os fãs, com os consumidores e a gente perguntava do preço. Eles, apesar de ser um preço que é, se você comprar fora do estádio vai ser muito mais barato, mas um preço relativamente alto, a maioria dos torcedores não achava, não considerava aquilo caro pelo fato de estarem num ambiente sensacional, num ambiente limpo, numa comida de qualidade, num sortimento de produtos grande, né? Então, na cabeça do consumidor, aquilo não era caro e ele consumia, consumia bastante. o ticket médio do torcedor aqui é altíssimo, então, se comparado, tirando, tirando o ticket, o ingresso do jogo, o que ele gasta, assim, geralmente aqui é muito, muito além do ingresso de jogo. Então, essa parte eu acho que teria que ser trabalhada. Como você citou no Brasil, por causa da Copa, a gente tem arenas, a gente tem estádios maravilhosos, a gente tem estrutura, a gente tem, como eu também falei, a gente tem profissionais que já têm essa mentalidade de trabalhar melhor de fun experience, que a gente fala esse termo agora, trabalhar esse consumidor. Então, a gente tem essa ferramenta e eu acredito muito que no Brasil vai melhorar muito, vai melhorar muito. Não, tem um caminho a ser preenchido e eu também vejo novos profissionais da sua idade, da nossa idade, até um pouco mais velho, um pouco mais novo, mas que já vem pensando isso, que as barreiras políticas não sejam maiores, que as novas ideias entrem no futebol brasileiro e está mais do que na cara que dentro e fora de campo a gente tem que mudar. Bruno, uma coisa que eu queria falar também com você, cara, e assim, chama muito a atenção, velho, eu comecei a nossa entrevista falando que aqui no Brasil é a monocultura do futebol e aí nos Estados Unidos não. Cara, a gente tem a monocultura, mas a gente tem um torcedor aqui, um fã que é muito mais apaixonado por vitórias do que pelo clube dele, porque eu falo isso, pela média de público. A gente falava antes de gravar, a média é muito parecida, de 20 mil, em tempos normais, quando a gente está numa pandemia, isso vai passar, mas enfim. A média é parecida, cara, o futebol do Brasil e aí nos Estados Unidos e aqui a gente tem cinco copas do mundo e para mim isso é às vezes até um mal, falar, pô, o Brasil é o país do futebol, cara, não é o país do futebol se a gente vier falar desse viés, desse aspecto. Como que é isso aí, Bruno, nos Estados Unidos, já por tudo que você falou da experiência, da comida, do valor agregado que traz, cara, como que você enxerga isso aí? A planta, você falava, tem jogo com 75 mil torcedores, aqui isso, os estádios nem cabem mais isso, Morumbi, Maracanã, mas cara, só dá isso aí quando o time está bem, se o time não está bem, vai pouquíssima gente, né? Já teve jogo do Morumbi com 5 mil pessoas, como que é essa diferença e como que você explica isso aí, vendo de dentro, Bruno, essa realidade? É, eu acho que isso é muito por conta da parte cultural, né, dos dois torcedores, né? Aqui nos Estados Unidos o jogo é tido como a cereja do bolo, o dia do jogo é tido como um evento, a gente tem, inclusive um bom exemplo disso, por exemplo, agora a gente está tendo uma coisa que chama tailgate, que é, o cara chega cedo com a caminhonete dele ou com o carro dele, arma uma tendinha do lado do carro, churrasqueira, TV, liga a TV na força e fica ali, o jogo é 4 horas da tarde, o cara está ali desde as 9 da manhã, então ele curte ali, curte o pré-jogo, algum show, alguma ação de Martin, é legal, alguma brincadeira que o Martin proponha para eles, vai para o jogo, assiste o jogo, consome tudo, tem dentro do jogo, sai do jogo, toma mais uma, vai e tal, fecha as coisas, põe na caminhonete e vai embora. Então, você pega o torcedor ali, você consegue trabalhar com ele ali por 8 ou 10 horas, entendeu? Você consegue fazer ações de marketing, você consegue vender tickets para o próximo jogo, você consegue vender merchandising ali por um tempão, não é só no horário do jogo, porque o jogo, o torcedor tem o que fazer, é um evento, não é um evento, aquele vai com a família, então, é ali, está reservado, não é igual no Brasil, a gente para, vai para o jogo, para o carro, vai para o jogo, um pouquinho antes do jogo, meia hora antes do jogo, o assiste do jogo, vai embora. Então, você trabalha ali, você tem duas ou três horas para trabalhar o torcedor ali, para trabalhar, para monetizar. Já aqui, não, a gente tem todo esse espaço de tempo para trazer diversão, para trazer informação para o torcedor, então, eu acho que é muito cultural isso, Marcelo, o jogo em si, o jogo em si é a cereja do bolo, aqui, o dia do jogo é um evento, então, é um evento para o cara curtir com a família dele, se perder, paciência, vai ter o próximo jogo, ninguém vai... Não tem briga no estádio, não vão jogar pedra depois? Não, não tem isso, às vezes tem uma brincadeira ou outra, uma discussãozinha ou outra, mas nada além disso, eu nunca vi, eu vi discussão, mas é engraçado, é outra cultura, às vezes você vê o torcedor de outro time sentado do lado do torcedor da casa, e às vezes aparece no telão, fazem uma brincadeira com esse cara que está com a camisa do outro time, é só isso, uma discussãozinha tem, porque é normal, é ser humano, mas nada além disso, é totalmente seguro para crianças, não tem vandalizar, ninguém vai vandalizar seu carro depois, ou o estádio, as propriedades do clube, isso aí não entra na cabeça do americano, né? Então, você vê, aqui clássico, você vê, cara, aqui é torcida única, não dá para ter clássico em São Paulo, onde eu estou, por exemplo, aqui, com São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Coríntios, não dá para ter, porque eles brigam fora do estádio, só saíram mortes, quando a gente era criança, Bruno, a gente via na televisão as festas com bandeiras das torcidas, é proibido, porque os caras pegavam um mastro e batiam, e brigavam, é proibido entrar a bandeira no estádio, lembra as festas que eram, cara, na nossa infância, década de 90? Isso hoje não pode mais, cara. A molecada de hoje não viu isso. É, o que a gente teve, a molecada de hoje não tem, né? Infelizmente, as ex-pais nem levam, né? As crianças, e é triste isso, né? E nas duas partes, na parte de experiência para as crianças, para os torcedores, e na parte, se você for ver do lado do clube, são fãs que eles estão deixando de cativar ali, são futuros clientes, são futuros consumidores, são futuros consumidores da marca, que eles estão deixando ali de fidelizar, entendeu? Então, é muito triste, é o que você falou, as brigas não são nem no estádio, são fora, né? Então, aqui não tem isso, não tem, não tem, às vezes tem uma discussão ou outra, e, e um detalhe, aqui bebida é liberada, cara. Eu vejo aqui, o povo bebe, bebe bem, assim, ninguém, é que na mentalidade, assim, nunca vai chegar a esse pouco de brigar, de, não chega a ser nesse nível, sabe? Então, você pode trazer, o jogo tem, tem o torcedor, que fica de um lado aqui, que é o mais fanático do nosso time, também, tudo brincadeira, a gente, eles entram com bandeira, entram com instrumento, e tem, tem muito torcedor que vem com família, tem torcedor que vem, tem, tem pessoas que trazem clientes para fazer negócio, então, são vários segmentos de torcedores, né, Marcel? Tem torcedores que, por exemplo, o cara tem uma empresa, ele nem torce para o time daqui, mas ele traz o cliente dele, é, é, experiência, no Maravip, entendeu? Então, é, é muito legal essa parte, sabe? Acho que aqui é muito bem, essa cultura é muito bem definida, assim, então, a gente não tem problemas com isso. O Bruno, assim, para a gente já terminar, cara, a conversa é maravilhosa, mas a gente pode marcar uma outra, mas, cara, assim, eu queria um panorama seu, Bruno, assim, um futebol mesmo, cara, porque eu consumo muita notícia, eu tento estar antenado com o que está acontecendo, cara, uma coisa maravilhosa que os Estados Unidos tem é o futebol feminino, né, aqui no Brasil, cara, eu defendo tanto, eu brigo tanto, né, está bem melhor, está bem melhor o futebol feminino aqui no Brasil, mas ainda longe do que poderia ser, né, aqui as mulheres eram até outro dia proibidas de jogar futebol, você vem dos Estados Unidos, cara, um futebol feminino fortíssimo, mas o masculino, mesmo tendo ficado de fora da Copa da Rússia em 2018, cara, já tem uma molecada vindo, Bruno, um arrebentando, cara, jogando em time europeu de ponta, até a gente trocou alguns links aí, uma formação, uma categoria de base, o Academy, que vocês chamam, muito bem trabalhada, já preparada pro alto nível, cara, em que pé que está o espetáculo, bola rolando, conceitos, teve uma fase em que jogadores famosos no final de carreira foram jogar aí, né, o Kaká jogou em Orlando, Ibrahimovic veio, mas voltou, não foi pra encerrar a carreira, como que está hoje dentro de campo, Bruno, como que, que panorama que você traz pra gente daí, vivendo a realidade dos Estados Unidos? Ah, é, primeiramente a parte das meninas que você comentou, aqui sempre foi um esporte, é, é, muito forte, né, no feminino, né, tanto que a seleção americana ganha tudo, né, as meninas ganham tudo aí, é nível altíssimo, eu fico feliz também que você falou que o Brasil está melhorando muito, e eu venho acompanhado também, é, e está mesmo, as meninas estão sendo valorizadas, né, e tem, tem, o Brasil tem muita jogadora, é, 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 a gente, a Marta aqui é uma, é um, é um, não só para os brasileiros, os americanos respeitam demais a Marta aqui, ah, então, jogou aí também, né, é, jogou no Pride, né, e assim, eu acho que tem que, tem que ter esse esforço mesmo para, para botar no mesmo nível, né, de, 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 procura, de, 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 de demanda de torcedor, de tudo, ah, agora o campeonato, assim, o, esse, não ter ido para a Copa da Rússia foi um escorregão, uma coisa que, com certeza, não estava previsto, o mais pessimista dos, ah, dos, dos profissionais de futebol previam isso, é, mas, tudo bem, aconteceu, ah, mas não parou, o desenvolvimento do futebol, principalmente nas categorias de base, aqui é fortíssimo, eu posso falar pela nossa, a Academy, que a nossa, a Academy aqui é a nossa, é a divisão de base do Brasil, né, então, a, a, a Academy do, do FC Dallas é a Academy mais forte, dos Estados Unidos, já ganhou e continuou vendo tudo, eles têm, é um trabalho maravilhoso aqui, que, que, que a gente faz com, com os meninos aqui, é, a gente tem o, jogadores, igual você tinha falado, que tem um monte de jogador aí, que está aparecendo, indo para a Europa, ah, exemplo, o West, o Weston McKinney, que está na Juventus agora, tem o Chris Richards, que está no, no Hoffenheim, anterior, anteriormente, estava no, 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 no Bayern, ah, o Cannon, o Reggie Cannon, que está na Boa Vista, o Brian Reynolds, que fechou com a, com a Roma agora, que foi a maior transação do, da história do nosso clube aqui, lateral, muito bom, ah, ah, então, a liga começou, ah, o futebol nos Estados Unidos, ele começou a, a mudar, ah, inclusive a percepção, de quem vê de fora, começou a mudar, não é a percepção de que se tinha antes, que a Major League Soccer era um campeonato que trazia bons jogadores, jogadores de, de nome, né, de, de, de história, para se aposentar, jogadores que queriam morar nos Estados Unidos, vinham aqui, jogavam e se aposentavam aqui, isso foi muito bom para, para, para a parte de, de marketing, para a parte de comunicação, para a parte de, de trazer torcedor para o estádio, trazer interesse e olhos para a liga, mas, não, não seria, acho que não seria legal a longo prazo, então, começou a mudar muito isso, as pessoas, os scoutings, os europeus já estão de olho aqui, em, em outra coisa na base, inclusive, os, esses, esses atletas de nome, que vêm para cá, eles, não vêm para cá para encerrar a carreira, né, igual você citou, o Ibra, tem o Nani, que está jogando em, em alto nível, está com 34 anos, o Ibra veio para cá, fez uma baita temporada e voltou para o Milan, então, até esses jogadores, que são os designated players, que a gente chama, que são os que ganham mais, e que tem mais nome, eles vêm para somar, realmente, não é só para a parte de Martin, não, e, e tem jogadores aí surgindo, tem o, o, o Dyke, do Orlando, também fez mais, excelente temporada, já foi para, para a Inglaterra também, está começando a, a exportar, mais do que importar, entendeu, e aí vem uma, uma geração, a próxima geração vai vir muito forte, vai vir muito forte, trabalha aqui, investimento, a estrutura, na parte física, na parte mental, na parte extra campo, então, os americanos sabem muito fazer isso, né, então, eu acredito que, que a um curto prazo, vai, 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 estar bem forte, a Liga já é bem forte, já é vista como outros olhos, então, eu, eu sinto muito orgulho de estar aqui, Marcel, porque a gente, a gente aprende muito, né, de participar dessa, desse crescimento da Liga, vamos, a gente vai ter mais uma Copa aqui, né, em 2026, então, eu acho que é um mercado, que, 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 que está se tornando uma das potências aí. Que legal, Brunão, cara, parabéns pelo seu trabalho, eu tenho certeza que quem ficou com a gente até o final aqui, gostou também, porque você deu uma aula com a sua vivência, com a sua experiência, nada mais enriquecedor do que ouvir alguém que está aí, é, sucesso ainda mais, seu caminho, é, é, só sucesso, sua trajetória já diz isso, e você vai conquistar muito mais, pela sua perseverança, pela pessoa maravilhosa que você é, e eu te conheço como pessoa, obrigado, né, a nossa amizade é de, pelo menos, 20 anos, cara, dá um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu irmão que está aí, faz tempo que eu não ver o seu irmão também, quando você estiver no Brasil, e tiver passado essa pandemia, vai passar isso aí, logo, quanto antes, se Deus quiser, vamos fazer o nosso pagode, vamos conversar pessoalmente, e cara, brigadão pelo seu tempo aí, pelo mais sucesso para você, que você merece, cara. Não, vamos, combinado, obrigado a você pela oportunidade, é um prazer, é, conversar e ser entrevistado aí, por um profissional com você, é, que além disso, a gente tem a nossa amizade, faz 20 anos já, mais ou menos, e o meu irmão sempre comenta sobre você, meu pai também, então, manda um beijão para a sua família aí, e quando a gente estiver no Brasil, com certeza, vamos, vamos lá, eu não sou, você sabe que eu quebro um galho só, mas você manda muito bem no ano, mandava também, naquela época, cara, se eu pegar o cavaquinho, não precisa mais nada, parei, não, se não se esquece assim, não, você manda bem, você tem aquele repique de mão ainda ou não? Ah, eu acho que está lá em casa, lá, eu preciso comprar, o meu irmão, o meu irmão está com pandeiro aqui, nos Estados Unidos, a gente quer trazer um repique para cá, é, que legal, fazer um samba, samba texano, demorou, Bruno, obrigado, cara, fica com Deus aí, tudo de bom para você, você merece, cara, obrigado a você, Marcel, sucesso aí, que você continue, com essa, com essa carreira maravilhosa aí, muito obrigado pela oportunidade, a gente vai, a gente vai conversando aí, vamos, vamos trocando ideias, valeu, legal, esse então, Bruno Pasquale, show de bola a conversa, valeu, Bruno, valeu, abraço, beijão para todo mundo, abração para todo mundo aí. Tchau,